Música Dia de aula magna para os cursos de agronegócio, agronomia e medicina veterinária. A conversa foi sobre um tema comum às três áreas, a inseminação artificial em tempo fixo. Mas o que é isso? Tudo voltado para a produtividade, para a gente aumentar a produtividade, para produzir mais carne, produzir mais leite, fazer o Brasil ganhar mais dinheiro. A IATF, ou inseminação artificial em tempo fixo, é um dos setores do agronegócio que movimentou mais de 3,5 milhões de reais no PIB brasileiro. Por isso, uma área de extrema importância, tanto para os estudantes do agronegócio, quanto da agropecuária e da medicina veterinária. Isso está dentro do sistema agrário, hoje do Brasil. Então é de suma importância ter um veterinário que estude genética para melhorar o sistema agrário. Lógico que tem um envolvimento com agronomia e com agronegócio, mas o papel do veterinário no meio disso tudo é promover o melhoramento do animal. E esses olhares atentos aqui mostram o interesse dos estudantes em algo que é uma realidade no mercado, a integração do profissional da medicina veterinária no setor agropecuário. Como eu já estou na área, eu estou aprendendo muita coisa que talvez na prática não é a mesma coisa que na teórica. Legenda Adriana Zanotto